Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Especial ou Chapéu do Presto Extra voltado para os lançamentos da Comic Con como eu já disse no vídeo anterior essa... eu resolvi pegar vários artistas que eu conheço ou que eu comprei comprei pelo Catarse e suas revistas e que essas revistas vão ser lançadas na Comic Con especificamente mas algumas ou eles já lançaram de forma digital é uma compilação de trabalhos que já foram lançados digitalmente seja pelo Facebook ou seja por alguma outra página ou são quadrinhos que foram que eu já recebi na versão digital na versão em PDF por isso eu não vou mostrar para vocês a maioria deles o único que eu recebi já a versão física é o Eu da Amônia de Luciano Salles o Luciano Salles ele é um... esse é o menor trabalho dele na verdade é um quadrinho pequeno em branco e preto normalmente ele tem aqueles álbuns mais parecidos com álbuns europeus e coloridos eu acho que os mais conhecidos são Dark Matter e Quarto Vivente é um quadrinista que trabalha com quadrinhos de certa forma recentemente mas que tem um trabalho bem intenso e que agrada bastante a crítica basicamente ele apresenta ele conseguiu despontar porque o traço dele é muito legal ele é diferente ele é detalhista e bastante carregado nos traços mesmo bem aqui para vocês terem só para vocês terem uma ideia mas o grande acho que o que chama bastante atenção são as tramas bem complexas desse autor que exigem diversas diversas leituras para compreender a obra aqui nesse Eu da Mônia Eu da Imônia a gente tem basicamente o retorno de uma personagem clássica do do autor que é essa mulher aqui em cima essa mulher no colo desse cara que é a dona Luxia é a dona dona de um boteco tem uma boca completamente solta xinga qualquer pessoa que passar pela frente dela ela se junta com esse Brutamontes que tem um nome completamente pronunciado impronunciável ele está sempre dentro dessa pele de tigre ou fantasia seja lá o que for e os dois se juntam vão atrás vão invadir uma prisão o Brutamontes para enfrentar e se vingar de um eu nem tinha reparado ele usa essa essa roupa e crocs bem esses dois eles vão se juntar o Brutamontes ele quer se vingar de pessoas que tentaram matar ele e a dona Luxia ela resolve buscar o seu estoque de remédios remédio principalmente para artrite que os traficantes que ela comprava não estão mais vendendo para ela porque agora eles só vendem para atacado é um roteiro bizarro que vai navegar nesses desenhos extremamente carregados do autor que é uma forma carregada que se apresenta tanto nos traços da representação dos cenários dos personagens como nessa intenção de movimento de cena que o que o Luciano Salles coloca na história eu acho que dá um dá um uma sensação de velocidade uma sensação de movimento que incomoda na verdade ele ele traz um incômodo para o leitor e bem epiléticos que se cuidem ao ler essa revista o Luciano Salles ele vai estar na mesa em 44 em seguida as outras duas revistas que eu quero falar hoje elas não estão eu não tenho a versão física elas estão em versão eu li em versão digital a primeira é Dias Estranhos é uma série de suspense sobrenatural e magia que tem roteiros do Marcos Leopoldino a arte do Diego Porto e as cores do Gabriel Kalfa é uma série que eles foram já foi lançado o primeiro volume ano passado o segundo volume está sendo lançado esse ano e a gente vai acompanhar o Jean é uma pessoa normal que vive sua vidinha comum no trabalho dentro de uma baia com um chefe opressor também se isola tem medo de relacionamentos e que está passando por pesadelos cada vez mais intensos cada vez mais fortes meio que forçando ele a encarar um mundo desconhecido para a maioria das pessoas me lembrou muito um despertar um nome dado aos humanos que descobrem que a realidade pode ser manipulada também de um outro sistema de RPG de mago a arte também apresenta uns acho que de roteiro é justamente isso a primeira e a segunda edição o personagem do Jean e os amigos dele ainda estão conhecendo esse mundo bizarro e o interessante a história é bem interessante mas a arte ela me chamou a atenção por ter por ser bem complexa no sentido de que o o Luciano Salles ele apresenta esses desenhos quase underground o o Diego Porto nessa nessa série dos dias estranhos ele apresenta traços que tendem para um realismo tenta trazer uma uma realidade próxima da gente a história se passa em Niterói por exemplo mas o traço dele é mais é mais redondo não sei como dizer tipo os cabelos quando aparecem cenas é com os cabelos parecem ter um movimento através do volume que são bem é estranho caso é um estranhamento mas são bem interessantes e me me levaram a uma influência a tentar supor uma influência da psicodelia dos anos 70 que casa bastante com a ideia de mago e de mudança da realidade essa toda essa brincadeira de nos traços é ele também transpõe para os quadros para os requadros que vão compor a história enquanto ele está nas baias enquanto ele está trabalhando na vida real as coisas são bem exatas quadradas e fechadas quando o Jean está fora da sua fora do seu trabalho e meio perdido na sua vida cotidiana que também não é das melhores os os requadros começam a ficar mais complexos mais soltos quase como se eles estivessem meio desconexos meio desconexos meio quebrados a vida quebrada do Jean até que a gente chega nos sonhos e os requadros são mais orgânicos extremamente soltos e à medida que a gente progride na história todos esses elementos começam a se confundir compondo um grande cenário onírico e ao mesmo tempo opressivo o Marcos Leopoldino e o Diego Porto vão estar na mesa G34 acredito que o Gabriel Kalfa também vai estar na mesma mesa só que o nome dele não estava indicado naquela tabela de de artistas e agora fechando esse vídeo é uma ficção científica bastante fantasiosa que mistura esse clima sujo de abolição social do do steampunk com seres seres que não são humanos mas são chamas vivas basicamente eu estou falando de salto do Rafael Pinheiro na história a gente vai acompanhar NU é um personagem que nesse mundo de chamas ele é a única chama azul no meio de chamas vermelhas e amarelas e ele também é entediado tanto da vida durante a infância que ele é bastante discriminado por ser diferente quanto na vida adulta que ele trabalha numa fábrica fábrica de oxigênio que faz as chamas continuarem vivas o que acontece é que nesse mundo que o Rafael criou esse mundo as pessoas as sociedades é uma sociedade de chamas que vivia na superfície de repente começou a chover demais todo mundo teve que viajar para as cavernas entrar nas cavernas e uma nova sociedade se criou ela é controlada por uma aristocracia um barão que domina uma fábrica de oxigênio e todo mundo tem que trabalhar lá é um lance completamente opressivo o barão ele manipula todas as pessoas mata quem quem quer e nessa sociedade super controlada aqueles poderosos vão tentar manter o status quo para que nada se modifique e justamente o personagem o protagonista é o é a chama modificadora dessa história do salto bem a gente vai ter temas como bullying preconceito trabalho forçado essa coisa das pessoas aceitarem serem subjugadas simplesmente porque elas estão acostumadas com aquele padrão de vida seja ele bom ou ruim é uma coisa que elas estão acostumadas e elas tem medo de mudar então esses temas são um pouco trabalhados ao longo da história que vai são os elementos que vão compor esse cenário criado pelo Rafael me passou a sensação de assistir aqueles filmes da sessão da tarde onde é uma aventura e uma pessoa desconexa da sociedade tem muito disso nos livros do Neil Gaiman também é uma pessoa sempre isolada desconexa que vai encontrar um mundo completamente diferente ou então vai é encontrar maneiras para transformar o seu próprio dia a dia o seu próprio mundo em que vive bem é uma história bem legal eu gostei bastante o roteiro é bem envolvente ele contribui ele envolve de forma a contribuir para uma leitura bastante rápida do volume que é um volume até bastante bem grande para essas publicações independentes acho que ele tem cerca de 80 páginas eu gostei bastante da forma que o Rafael resolveu esses personagens que são chamas mas elas são completamente expressivas e essa expressividade ela se passa principalmente através dos olhos da forma como os olhos são são desenhados e esses olhos eles são são chamas e são olhos brancos mas ele tem uma opacidade no branco que também traz uma certa alma para os personagens não estar vazio lá dentro é engraçado ele faz um trabalho de cor muito muito bonito muito interessante mas acho que essa relação da arte embora ele tenha essa criação dos personagens de forma legal a expressividade e tal eu acho que o mais interessante é o cenário que ele cria misturando um pouco dessas influências da Inglaterra vitoriana por causa do steampunk mas preso dentro de uma redoma dentro de uma caverna tornando tudo muito mais opressivo as cores essencialmente terrosas marrom com vários tons de marrom na verdade tem um pouco de amarelo mas você tem essa 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 composição esse cenário de opressão e um pouco do cinza que também não é das coisas mais agradáveis de se ver que é justamente a fumaça das fábricas todo esse ambiente vai se contrapor ao ambiente externo o ambiente de luz e tal bem é uma história bem legal e as torres que ele constrói dá uma sensação vertiginosa muito interessante me incomodou um pouco a transição do tempo que em determinado momento acontece mas eu só me toquei muito depois por causa de alguns diálogos eu acho que uma transição foi sutil demais é legal ter sutileza mas ela exagerou na sutileza mas enfim é uma história bem legal o salto ela é do Rafael Pinheiro e o Rafael Pinheiro vai estar na mesa G31 bem eu espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham desses artistas dessas histórias se vocês já leram se vocês já leram outros trabalhos desses desenhistas e roteiristas e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos e boa comic com tchau 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 tchau